Os donos vão viajar e tem gente que pensa que os cães ficam quietos, deitados, pra baixo. Nada disso. Festa é com eles mesmo. Cachorros de raças diferentes se divertindo juntos. É só ver essa imagem da piscina pra perceber que uns são mais agitados, outros mais calmos. Mas tem espaço pra todo mundo. Atividades não faltam nesse hotel pra cachorros em Maringá. A rotina deles é recheada de atividades, né? Então nós procuramos proporcionar atividades que liberem todos os instintos, né? Os comportamentos naturais dos cães. Então atividades físicas, cognitivas, sensoriais. Trabalhamos muito com ervas, com brinquedos interativos pra estímulo mental. Além do corre-corre aqui pra exercitar, que eles gostam bastante, né? Brincadeiras com água agora no verão também. Mas esses aqui são só alguns dos 50 cães que passaram a virada do ano aqui na hospedagem. Porque uns dias eles já começam a ir embora. Mas se engana quem pensa que o lugar aí vai ficar vazio. Nada disso. Janeiro, fevereiro, até o carnaval, isso aqui vai estar sempre desse jeito, ó. Bem cheio. Natal e Ano Novo é bem agitada porque realmente a gente acaba atingindo a nossa capacidade máxima de atendimento porque a procura é bem maior. Agora alguns clientes começam a retornar pra casa já e entram outros que estão saindo de férias em janeiro, né? Então a nossa colônia de férias aí vai tranquilamente até fevereiro, com atendimento menor, mas vai tranquilamente até fevereiro, março, com carnaval, né? Então a gente ainda vai atender bastante. Agora deve lotar então de novo? Sim, provavelmente mais alguns dias aí com a capacidade. Aqui, além de hotel, tem uma espécie de escolinha, onde os donos deixam os cachorros apenas por alguns períodos. O marcão, esse poodle, vai ficar um pouco mais. 27 dias no hotel. E cada cãozinho tem sua particularidade. Horário pra comer, pra dormir, formas de brincar. A gente procura manter o máximo possível a rotina de casa, pra não mudar muito. Tanto a alimentação, como a água, acomodação, descanso. Tem cães idosos que têm uma rotina diferente dos cães filhotes. Então tudo isso a gente procura preservar de acordo com a individualidade de cada cão e a rotina que ele já tem em casa. Neste local, eles também ficam em, digamos, quartos separados. Que fica mais confortável e sempre monitorados por câmeras. Não é por nada que alguns clientes chegam a voltar mais de cinco vezes por ano. Tem dono que já deixa aqui há tanto tempo que nem se preocupa mais? Não, já é a nossa guarda compartilhada já. A gente brinca, porque tá desde o início conosco e viajam durante todo o ano muitas vezes e precisam hospedá-lo. Então já é a segunda casa do cãozinho, né? Com certeza. Agora se eles cansam, quem cuida aqui também, né? Também, também. A nossa rotina é bem cansativa, mas é muito prazerosa. É claro que a época é boa para que os hotéis para cães consigam lucrar. Mas não dá para negar que o trabalho também aumenta. Se o objetivo é dar uma canseira nos bichinhos com várias brincadeiras, esse pessoal que trabalha aqui também rala bastante para proporcionar o melhor e não deixar ninguém sentir falta dos donos. Nós temos o serviço de creche escola também. Então para aqueles clientes que trabalham o dia todo, não tem muito tempo para brincar e passear com os cães, não tem espaço, né? Porque moram em apartamento. Então eles trazem para a rotina da escolinha durante a semana, uma vez por semana, duas, três vezes, de acordo com a necessidade de cada cãozinho, para brincar, participar de toda essa rotina de atividade e voltar para casa relaxado, descansado e poder fazer amigos também. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto